e olá pessoal do youtube boa tarde como vocês estão gente eu queria ensinar para vocês vocês plantar pimenta de cheiro sabe pimenta que a gente usa pra com a comida cheirosa então hoje nós vamos aprender a plantar ela para vocês terem aí no no quintal de vocês ou no apartamento de vocês os próprios temperos de vocês né então vamos lá para ver como é que faz pimenta de cheiro tá então pessoal vocês vão abrir a pimenta tá ó vou abrir ela assim e vai tirar toda a sementinha dela lá de dentro tá essa aqui tá verde tá é a ideal é quando ela tá amarelinha dela já amadurou mas assim também vai tá aí o que vai acontecer depois que você tirar ela da da fruta você vai colocar você pode colocar direto na terra tá não tem problema não aqui tá a terra ó a terra aí você vai colocar aqui tanto que você quiser de pimenta tá pode colocar assim tudo junto porque algumas não vão germinar e outras assim você vai colocar aqui ó a terra normal aqui em cima um centímetro de terra é isso é um é isso aqui tá tá até chegar na sua linha da água do dedo tá um centímetro de terra você vai pegar e vai umedecer essa terra deixar molhado vai deixar molhadinha e vai deixar ela na sombra tá na sombra e todo dia você vai lá molhar ela mas você tem que molhar ela assim tá com isso daqui porque como a terra vai tá muito fina a espessura vai tá muito fina se jogar um copo com água semente vai sair do verro então você sempre vem com isso daqui tá esse aqui é um negócio de veja tá que eu usei já tô reaproveitando o vídeo ok fez isso aqui plantou ok fez isso aqui plantou esse que é o primeiro passo pimenta de pimenta de cheiro tá meninas depois de um mês vai tá assim ó desse jeito aqui tá isso aqui funciona como um berçário só elas vão ficar aqui só um tempo até elas acrescerem um tamanho mais ou menos pra você começar a tirar e plantar no vaso um vaso delas mesmo tá um mês tá desse jeito aqui ok depois de três meses ela vai tá assim ó aqui é quando você já tem que passar por vasos dela sozinha tá porque isso aqui tudo junto assim é muito nutriente que elas têm que tirar a terra e às vezes não dá certo não ela tem que estar sozinha tá isso aqui aí depois que você tirar ela da terra é botar ela num vaso individual numa garrafa individual pra você que mora em apartamento é legal você plantar assim ela num vaso de sorvete porque fica bonito os vasos bonitos você pode decorar eles depois sabe fica bem legal então o ideal é uma planta para cada vaso tá porque ela vai crescer bastante que vai virar um pesão de pimenta então tá ficou assim ó depois de três meses isso aqui é tomate que nasceu aqui tá gente mas isso aqui é tudo pimenta ó tudo pimenta de cheiro depois de dois seis cinco meses por aí ela vai tá assim ó ó aqui o tamanho da planta cinco meses tá aí tá saindo uns negocinho aqui eu não sei se a pimenta já ah não é as flores seis meses ela vai começar a soltar os primeiros florzinha dela então assim com seis meses uma garrafa pet de essa aqui é de um litro aí ela já vai começar a soltar as as florzinha né aí depois só correr pro abraço né vai tá tudo tudo legal sua peça de pimenta pra você ter sua pimenta aí na hora que você quiser comer e não tem que toda hora no mercado comprar nada ou toda hora comprar um negócio na feira então assim tá usa a pimenta tira a semente e faz a sua própria pimenta orgânica sem agrotóxico sem nada e assim se você quiser pegar um vaso legal um vaso grande assim você mora em apartamento porque se você não tem quintal é legal você colocar ela na terra você fazer um espaço na sua casa e pôr ela na terra que aí ela vai ficar muito melhor muito mais bonita claro né gente terra aí se você não tem terra no seu quintal pega um vaso grande de uns três litros e enche de terra e põe umas pedrinhas no fundo para poder drenar a água e vai cultivar suas pimentas tá então é isso essas plantas minhas eu não uso adubo nada nelas não assim comprado tudo que elas comem é casca de verdura e ovo pó de café essas coisas assim então tudo que eu tiro da cozinha de verdura de casca de fruta de casca de ovo depois eu bato tudo no liquidificador e eu venho aqui com um palito de churrasco puro bastante e coloco isso é o que ela come tá todas as minhas plantas estão assim e tudo está dando certo tá então se você quiser plantar seu pimenta de cheiro tá ó pimenta de cheiro esse é o processo tá o primeiro passo é jogar a sementinha na terra tampar pôr na sombra aguar todos os dias os dias o segundo passo depois de um mês ela vai estar assim e aqui vai sair uns vai crescer mais outros vai crescer melhor se crescerem mais forte essas é as que vocês vão pegar tá o resto vocês podem descartar ou colocar num copinho de plástico com terra e dar pros vizinhos tá que também vai tá então no meu vídeo no meu canal tem um playlist de plantinhas tá maçã uva pera maracujá todas essas coisas se quiser dar uma conferidinha na playlist tá e com três meses esse é o passo né já tá assim e com seis já tá saindo florzinha ali como vocês acabaram de ver então meninas essa é a dica de hoje se vocês gostou dá um like se inscreve no canal pode perguntar que eu respondo e muito obrigado pela atenção de vocês um beijo tchau